Deus está escrevendo sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Na tua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Dá glória, glória Preocupa não Preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo sua história Deus está escrevendo sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Na sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Na glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória Preocupa não Toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente Ele poderá falar O escritor está escrevendo a tua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a tua história Somente Ele vai dizer o dia e a hora Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você Da glória, glória Não vai parar Preocupa não Toda a tristeza que tem no teu coração Dará lugar a alegria que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo 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 Obrigado.